Biologia de Bolso apresenta fatores abióticos e bióticos. Estudando os diversos lugares onde existem seres vivos, podemos delimitar diversos conjuntos na biosfera. Uma floresta, uma lagoa, um rio, um mar. Cada um desses conjuntos pode ser considerado um ecossistema e em todos eles podemos identificar fatores bióticos, ou seja, o conjunto dos seres vivos. E fatores abióticos, que podem ser físicos, químicos ou geológicos. Água, ar, solo, luz, calor, substâncias químicas, entre outras. Os ecossistemas são conjuntos dinâmicos, pois seus diversos componentes, abióticos e bióticos, interagem permanentemente. Viu só? Esse conteúdo cabe no bolso. Aqui você aprende Biologia em 90 segundos.